Salve, salve meus queridos, é o Santo Anão por aqui, galera, bora ir para mais uma gameplay aí, a gente tá voltando para o nosso querido Retail Company Simulator, ele recebeu bastante atualizações, agora a gente tem novos hacks aqui para instalar, tem os novos provadores com cores diferentes, tem esse hackzão grande aqui que dá para colocar diversos tipos de produtos diferentes, tá bem legal mesmo, a gente vai continuar aqui nossa campanha, eu coloquei aqui mais um hackzão que a gente vai agora vender boné, eu já comprei aqui o armário aqui, a estante que a gente vai, mostrador né, a gente vai colocar, nossa, é muito grande, é ruim, a gente vai colocar esse nosso provador aqui novo, muito grandinho, galera, quem for novo aí no canal, fique à vontade para deixar aquela inscriçãozinha, se curtiu o canal, deixa aquela inscriçãozinha de estar com a nossa meta de mil inscritos, inscritos, para conseguir a parceria com o YouTube, já estão bem próximo do 970, então pô, se puder ajudar ao Santano a se tornar parceiro do YouTube, finalmente, a gente já esteve bem longe, agora a gente está chegando aí nos 970, a gente precisa chegar no 1000, se puder ajudar ao Santano, pô, ia ser show de bolha, como é que a gente vai fazer aqui, velho? parece que não instala em lugar nenhum, a gente vai ter que fazer uma mudança aqui, esse cara aqui vai sair daqui, depois a gente melhora a situação, é só para poder botar essa estante grande para cá, ah, ela tem que ficar encostada na parede, então eu vou ter que botar ela aqui, ah tá, beleza, já sei o que eu vou fazer, esse vai para cá, no limite, e essa aqui vai aqui, e não está dando não, o que será que é? caraca, então a gente vai ter que fazer uma revolução na loja aqui, vamos ter que fazer uma revolução aqui, é que eu estava bem acostumado já com a loja do jeito que ela está, essa parede aqui grandona, acho que é melhor para a gente colocar essas, isso aqui vai sumir, coloquei outro caixa, já temos o funcionário aí, quem não está acompanhando a série do canto superior à direita, eu já posso deixar para vocês já a playlist, agora deu, pô, mas fala sério né, ter uma parada de boné na entrada assim é estranho, não queria que fosse assim não, vamos ver se eu consigo tirar esse cara daqui, é, beleza, vamos só organizar então agora isso aqui, essa regatinha pode ficar na frente aqui do, esses caras aqui, não, aí pô, vai ficar muita coisa amontoada, tá, seguinte, o que que é isso aqui? ah tá, isso aqui é aquele hack duplo, vou ter que melhorar isso aqui, não vai ficar legal mas, daqui a pouco vai ficar, É isso rapaziada Agora vamos botar as paradas aqui Bonézinho E mais de um boné né Tem do branco, tem do azul E tem as bolsas esportivas Eu não sei onde é aqui Ah, dá pra botar umas roupas ali Eu ainda não tenho onde guardar essas Não, eu tenho sim Ah, então dá pra botar mais roupa ali Dá até pra botar tênis também aqui, deixa eu ver Não, tênis não Aqui é roupa? Deixa eu ver aqui Será que eu assino um novo contrato? Com umas camisetinhas diferentes Vou botar ali Olha, eu assinei com a Olha, tem a Tommy Hilfinger ali Jerry Hildinger Vamos ver aqui Alguma coisa pra gente botar ali Vai ser essa miranglera aqui Diz fazendeiro e camiseta azul Peraí, deixa eu ver o que que eu tenho assinado aqui Peraí, vou ter que assinar alguma coisa nova Pra poder expor ali Pode ser esse cara aqui, velho Aqui eu acho que vai dar coisa barata Tem que ser uma parada cara pra botar ali Vamos botar essa calça aqui Ah, mas peraí, eu tô com 5 mil, né? Vai ser esse cara aqui Assinado E comprar, né? Agora eu tenho que comprar Só falta eu não conseguir botar ali Só que meu estoque tá ferrado Cara, isso aqui vai dar um BO Mas desgraçam Caraca, eu já abri outra caixa Deixa tudo aberto Cara, e vamos tocar a ficha agora Só tenho que arrumar o preço Caraca, bem caro, hein? Opa, 45.90 E essa aqui Fechou Mais um bonézinho pra botar aqui do lado Eu não tô com muito estoque de boné, eu acho Tem ali Tem lá Tá uma baguncinha aqui, mas a gente vai se acertar Deixa eu ver como é que tá o preço das coisas aqui Deixa eu ver se eu acertei os preços, né? Galera, agora tem um tablet também Mas eu não tenho esse tablet ainda Não desbloqueei Só desbloqueei no level 20 Caraca 50 mil tablet Que tablet é isso, maluco? É... Definir preço Opa, ó Já ia perder dinheiro aqui 14.90 Regata branca Agora é 10 Pontos 35 O tênis Foi pra 75 A calça É muito 9 79 Será que dá pra botar só 59? Tá, o preço do boné Ah, o preço do boné aqui, ó 30 Outra aqui é 50 A bolsa 90 Caraca Aqui a gente vai faturar, hein, rapaziada Agora a gente vai começar a faturar, hein Então bora lá Espero que eu não tenha esquecido nada Espera aí Posso estar tudo certo Bora Bora lá Agora eu tô deixando ela no caixa Mas eu tive que botar mais um caixa Porque de vez em quando Dá uma confusão grande aqui Legal, hein 75 tênis Deve estar tudo certo Preço do tênis Então Não, peraí 75 Bora lá, então Peraí, rapaziada Chega mais Abrimos Acho que eu vou tirar esse computador daqui Por onde é que não tem espaço Eu tenho que expandir a loja Será que eu já consigo expandir a loja? É level Nível Nível 10 Voltam dois níveis Acho que tem que deixar fechado Como é que fecha, não? Deixar Ih, mas tá cheio, hein Acho que eu vou ter que ajudar amanhã aqui Vamos ver como é que tá a fila ali Amizetinha vermelha Amarela já tá acabando Amarela já tá acabando Ó, tô reclamando de fila Não abriu o caixa Bora, galera Caraca, peraí Regatinha ali tá acabando Parece que já pegaram uns bonés aí também Tem gente no meu caixa aqui Ó, já veio de bolsa já Aí sim, pagando dinheiro O troco não precisa Obrigado Tá, o boné tá Repou um boné ali Acabou o boné branco Gente, na minha fila Caraca, aqui tá tenso o negocinho 165.40 Aprovado Vamos ver como é que tá a situação A camiseta branca acabando ali Tem cara no meu caixa Acabou o bolsa Que coisa eu pego Muita gente no meu caixa Caraca, aqui o cara Mandou bem, abriu o bolso 209 Aprovado 17 E 11 Como é que tá a situação Que repou essa E os tênis estão acabando E esse cara aqui Já tem gente no meu caixa Ixi Vou botar a grande Caraca, tá acabando os tênis 152.90 91.44 Rapaziada, eu preciso repou o boné ali Ainda tem um parzinho de tênis ali 7 Vou fechar o caixa Vou arrumar as paradas aqui Deixa eu ver Repou o tênis Acabou o tênis Deixa eu ver se tem caixa de tênis aqui O que falta? Boné Meu Deus Pior que eu acho que boné Cadê aquele outro boné? Como é que tá a situação A rosa tá acabando Qualquer outra? Azul Acabou o dia Caraca, que pressão Desesperador Vou até ficar no caixa Pessoal Caixa livre Caixa livre Vamos repor as paradas Caraca, foi tenso Comecei a jogar tudo pelo chão Desesperado Bom, mas Parabéns aí, Creuza Mandou bem no caixa Acho que não tava dando pra botar o calçado aqui Vamos ver aqui Vermelho Antes de fechar a loja Vamos repor só o As coisas Amarela Eu meio que organizei pra pegar de baixo pra cima Sempre começo de baixo pra cima Mas na hora do desespero De vez em quando não funciona isso aí Beleza Esse aqui não tem caixa ainda Calça da Lifa Quem quiser calça da Lifa Vou botar mais Mais calça ali A calça tem estoque Eu já tenho ali a prateleira certinha Mas aqui eu comprei a mais Aí eu prefiro usar daqui Do que eu pegar daqui Inclusive É isso Vamos ver como é que vai ser Vamos ver a branca e a preta E a regata O que falta A preta A preta tem aqui também Só tem uma aqui A Cris Eu tô só esperando pra ir embora E eu me enrolando aqui Relaxe É Mas já foi meio que desesperador o negócio aí Regata Beleza Agora falta aquela roupa branca Agora falta aquela roupa branca Fechou né Acho que vai dar certinho Falta uma Fechou rapaziada Aqui a gente Mais um dia encerrado Vamos ver como é que vai ser o nosso lucro Ele vai ser péssimo Porque eu fiz um investimento alto Eu investi na prateleira Essa aqui E mais dois contratos Vamos ver como é que vai ser O dia Menos sete mil Faz parte Curso de contrato Seis mil Que eu peguei o contrato Ali da Como é que é o nome? Que é o referente A Under Armour Ali Deixa eu ver Vou ver os contratos Aqui Para vocês entenderem Ah deixa eu mostrar uma parada Para vocês Agora tem umas paradinhas Diferentes Até vou fazer agora Para vocês verem Sacolas de compra A gente pode ter sacolas de compra Personalizada Para a loja Eu vou pegar uma sacolinha preta Por causa da cor preta Agora a loja já tem sacola E Outra coisa que eu vou fazer É o uniforme Vou mudar o uniforme da Cruze Também vai ser escuro E então Eu não tenho repositor ainda Mas Depois a gente vai fazer isso Ela não mudou ainda Ah só vai mudar no próximo dia Só quando passar para o próximo dia É isso Mas é isso então meus amigos Agora vamos só aqui Antes de encerrar Vamos só atualizar os preços Já tem mais atualização de preço Aqui é a calça Continua Baixou para 5 entolas E Nossa aqui caiu Aqui a gente vai perder dinheiro Tudo bem Está atualizado o preço No próximo vídeo Eu acho que a gente vai Eu vou dar uma adiantada E no próximo vídeo A gente já vai voltar Com o nosso repositor A gente já vai ter um funcionário repositor Desbloqueia Level 10 Então no próximo vídeo Vou dar uma adiantada A gente já chega aí Com o repositor Beleza? Obrigadão para quem colou Não esqueça de deixar aqui Likezão E se inscrever Que a gente está com a nossa mente De mil inscritos Quem gostar aí Se inscreve E tamo junto Beleza? Um grande abraço a todos Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Valeu Fui E até o próximo vídeo